A CIDADE NO BRASIL 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 Filmes como A Máquina do Tempo, De Volta para o Futuro e Contato, como os seriados de televisão, O Túnel do Tempo e Jornada nas Estrelas, assombraram audiências com suas aventuras em viagens no tempo durante décadas. Mas o mundo da ficção estaria prestes a se tornar um fato? Viajar no tempo é realmente possível? Em física temos uma expressão. Se não for proibido, é obrigatório. Há 100 anos, físicos tentaram desacreditar os aviões por serem mais pesados do que o ar. E falhamos. E agora nós percebemos que o avião voa. Bem, isso é obrigatório. Em outras palavras, não há lei da física que nos impeça a viagem no tempo. São as notáveis ideias do incomparável Albert Einstein que tornam a viagem no tempo concebível. Einstein desenvolveu duas teorias, a teoria especial da relatividade e a teoria geral da relatividade. A teoria especial da relatividade permite a viagem no tempo para o futuro. E a teoria geral da relatividade permite não só a viagem no tempo para o futuro, mas também a possibilidade de viajar no tempo para o passado. A teoria especial da relatividade de Einstein surgiu em 1905. Dizia a teoria que aberta a porta para viajar para o futuro era uma conclusão que abalaria a Terra. Einstein descobriu que o tempo desacelera para uma pessoa em movimento se comparado com alguém que esteja parado. Em outras palavras, eu estou em velocidade num trem e acredite ou não, o relógio que gira neste trem é mais lento do que o relógio lá de fora. O conceito revolucionário foi baseado em algo que os cientistas estudando a natureza da luz no século XIX já provaram. Que a velocidade da luz é constante. De fato, ela viaja a exatamente 299.792.458 metros por segundo. Mas isto não é tudo. Uma das coisas que os cientistas acharam totalmente estranho foi que a luz não muda, a sua velocidade não muda. Não importa o quão mais rápido você se mova na direção ou para longe dela. Esse fato foi o catalisador para a teoria muito especial de Einstein. Ele estava dentro de um ônibus em Berna, na Suíça, olhando para um espelho. E ao olhar para o seu próprio reflexo, disse Se o ônibus corresse à velocidade da luz, eu conseguiria me ver? A resposta que Einstein chegou foi sim, pela velocidade da luz ser constante. Se alguém se move em sua direção ou se afasta, um passageiro em movimento, seja num ônibus, trem, carro ou avião, pode ver seu reflexo nas janelas dos carros. A imagem é toda feita de feixes de luz e ele descobriu que o reflexo também pode ser visto em velocidade da luz. Por causa disso, Einstein é um verdadeiro gênio. Ninguém descobriu isso até que Einstein apareceu e disse que o que acontecia é que o trem ficava menor e o tempo desacelerava. Se a luz não mudasse a sua velocidade, então outra coisa deveria mudar. E Einstein disse que essa outra coisa era o espaço e o tempo. Cultuada na teoria especial da relatividade de Einstein, foi a chave para a descoberta que desvendou os segredos da viagem no tempo. Se você fosse resumir a teoria espacial da relatividade de Einstein em uma frase, seria assim. O tempo desacelera quanto mais rápido você se move, para que a velocidade da luz seja uma constante por todo o universo. Usando o trem em velocidade e o movimento do relógio mais preciso conhecido pela ciência, um relógio atômico que mede as vibrações exatas ou saltos dos átomos, o físico Michio Kaku revela os segredos por trás do princípio da dilatação do tempo. Digamos que eu tenha um relógio atômico com dois espelhos nele. Então, essa luz vai bater para cima e para baixo. Tique, taque, tique, taque. Cada salto vertical da lâmpada dentro do relógio virtual em repouso mede um segundo. Agora, coloque-o dentro do movimento de um trem. Na medida em que o trem se move, o salto da lâmpada parece se mover diagonalmente. A esta altura, a luz segue diagonalmente. E é como se a luz tivesse se acelerado, mas isso é impossível. A luz se move à mesma velocidade. Então, alguma coisa tem que ceder. O que cede é o tempo. O tempo desacelera. Einstein descobriu que se você estivesse olhando para ele de fora, o tempo no trem pareceria estar desacelerando. Ele também concluiu que quando em movimento, coisas estranhas acontecem no espaço também. A outra excentricidade é que o espaço se contrai quanto mais rápido você se move. Então, para manter a velocidade da luz constante, o tempo deve desacelerar e as distâncias devem se contrair, como visto por um observador. Quando o trem começa a acelerar, ele se contrai como um acordeon. Então, se estou dentro de um trem, eu sou contraído. Mas eu não sinto. Eu não vejo, pois os átomos estão comprimidos. O meu cérebro está comprimido. Tudo à minha volta está comprimido dentro de um trem. Uma vez que um trem em alta velocidade não chega nem perto da velocidade do som sem falar na velocidade da luz, essa mudança no tempo é inacreditavelmente pequena. Para ver se o tempo e o espaço se contraíam, como Einstein afirmou, dois físicos britânicos em 1971, com o apoio da Marinha dos Estados Unidos, projetaram uma experiência inovadora. Pegaram dois relógios atômicos altamente precisos e levaram a teoria da dilatação do tempo a teste. Um relógio foi mantido em terra no observatório naval e outro colocado num jato de passageiros comum. Um jato deu a volta ao mundo, próximo à velocidade do som. Quando voltou, descobriram que o relógio atômico no jato de passageiros havia perdido tempo. Ele havia desacelerado. Foi mais lento os 50 bilionésimos de segundo com relação àquele que ficou em terra, exatamente como Einstein previu. Contudo, a parte realmente notável é que se um astronauta está viajando no espaço em altas velocidades, não só os relógios à borda da nave estariam mais desacelerados do que um relógio idêntico no solo, mas, o que é crucial, também seus batimentos cardíacos. O coração dele teria que bater mais lentamente? Tudo teria que se mover mais lentamente em sua espaçonave? O tempo teria que se mover mais lentamente na espaçonave? Como você está vendo? Se o coração dos astronautas e todos os outros processos no corpo batem mais devagar do que o de uma pessoa na Terra, benefícios incríveis ocorrem. Ele deve envelhecer mais lentamente, senão perceberia que estava se movendo, pois seu relógio biológico estava batendo estranhamente em relação ao seu processo de envelhecimento. Assim, tudo naquela espaçonave deveria envelhecer lentamente. E este é o resultado da teoria espacial. E é essa a desaceleração no processo de envelhecimento na forma de batimentos cardíacos mais lentos para o viajante, se comparado ao guenossolo. Isto torna possível a viagem para o futuro em teoria. Até onde no futuro eu viajarei dependerá de quanto mais rápido eu me mover, mais distante viajarei, e quanto mais rápido viajar, mais longe no futuro eu irei. Mas existe como Einstein descobriu um limite de velocidade universal? Quando você se aproxima da velocidade da luz, o tempo começa a desacelerar e pode até parar. As distâncias se contraem em direção à frente. Qualquer um com um grande telescópio observando o intrépido futuro agora perceberia um fenômeno bastante estranho. Ele veria que o tempo dilata ou contrai, como também o espaço. Você fica cada vez mais plano como uma panqueca na medida em que se aproxima da velocidade da luz e cada vez mais pesado até que a sua massa se torne limitada à velocidade da luz. Por que isto é tão imortalizado na mais famosa equação de todos os tempos? Esta lei é, na verdade, aquela que diz que qualquer quantidade de massa que seja multiplicada pela velocidade da luz e multiplicadas por si mesma dará uma enorme quantidade de, ou seja, energia. E uma vez que C é a equação, a velocidade da luz é constante. Quando a energia de um objeto aumenta através de um movimento mais rápido, a massa também deve aumentar. E igual a mc² realmente diz que quando a velocidade de um objeto aumenta, sua massa efetiva aumenta. Isso significa que quanto mais rápido você vai, mais pesado o foguete fica. Uma vez que o foguete vai rápido, ele tem muito movimento e energia e é efetivamente mais pesado. O que significa que é preciso muito mais combustível para acelerá-lo. Se o foguete fosse um trem tentando atingir a velocidade da luz, seria como acrescentar um carro a mais para cada 161 km por hora que acelerar. Enfim, o trem e a velocidade da luz acabaria tão pesado que não conseguiria se mover. Logicamente, então é impossível fazer o foguete passar a barreira da velocidade da luz. Isso também significa que o tempo pararia. Então, se quiser viajar para o futuro, será preciso um foguete que possa viajar pelo menos no limite universal de velocidade. E, surpreendentemente, essa tecnologia já existe. Hoje, nos aceleradores de partículas, como aquele no Fermilab, em Illinois, ou Colisor Cern, na Suíça, pesquisadores chegaram perto. Eles conseguiram acelerar partículas acima de 99,995% da velocidade da luz. Uma vez que os prótons estão construindo blocos de átomos e o corpo de um astronauta é feito de átomos, admissivelmente, é também possível lançar ele ou ela, com todo o equipamento no espaço, a 99,995% da velocidade da luz. Se você quer visitar a Terra daqui a mil anos, 99,995% da velocidade da luz, indo e voltando, 500 anos-luz seriam suficientes. Nós enviamos partículas a essa velocidade hoje, então enviar uma pessoa é só uma questão de engenharia e muito dinheiro. Pesando uma média de 40 toneladas mais do que um único próton, o custo atual de enviar um humano numa nave espacial para o futuro seria astronômico. Mas se o dinheiro não fosse problema para os cientistas, eles poderiam construir a nave espacial e fazê-lo. O truque está em viajar o mais próximo possível do limite da velocidade universal. Uma forma para se atingir velocidades muito altas seria uma vela solar a laser. Basicamente, um espelho gigante. Uma enorme vela solar fixada à nave seria aberta no espaço. Um laser gigante, também posicionado no espaço sideral, dispararia um raio intensamente poderoso na vela espelho solar, lançando a nave e o astronauta ao espaço e para o futuro. Mas existe um problema. A espaçonave desaceleraria gradualmente quando atingisse as partículas de gás interestelar. Para compensar e manter a espaçonave próxima à velocidade da luz durante toda a viagem, a energia provavelmente teria de vir de um motor antimatéria. Átomos antimatéria são feitos de elétrons e prótons com cargas opostas de matéria normal. E quando combinadas, a matéria e a antimatéria se aniquilam uma a outra, produzindo o mais poderoso tipo de energia conhecida pela ciência chamada fótons de raio gama. Depois de 500 anos, o futuro Nauta usa o efeito estilingue da gravidade ao redor de uma estrela ou planeta distante como treinado até a perfeição ao redor da Lua nas diversas missões Apolo e gira a nave espacial, zunindo de volta para a Terra. Quando o viajante chega perto de casa, ele de novo abre a vela espelho solar e, desta vez, o laser alocado no espaço dispara na nave enquanto ela se aproxima. Para desacelerar a volta, você poderia usar foguetes de matéria e antimatéria e, assim, conseguiria desacelerar de novo com a vela solar a laser. E eis a parte mais fantástica. De acordo com os relógios no solo, terão passado mil na Terra ao mesmo tempo em que os relógios a bordo da nave espacial mostrarão que passaram apenas 10 anos para o viajante no tempo. A relatividade do tempo permitiu que ele viajasse para o futuro. Como um rio turbulento, o tempo flui rio abaixo para o futuro. As gotas de água são como os segundos de um relógio em carreira. O curso do rio acompanha suas curvas e torna-se sinônimo de vida. E agora, os cientistas dizem que podemos, com a tecnologia certa, brincar com o fluxo do tempo e lançar um viajante direto para o futuro. Suponha que alguém esteja remando ao longo de um rio na direção da correnteza. De fato, ele pode alcançar uma distância maior do que outro que apenas segue o fluxo do rio. Isso é algo parecido com viajar para frente no tempo, numa velocidade mais rápida do que normalmente é possível. E existe uma outra forma de viajar no tempo, além de apertar o acelerador. É tão simples quanto ficar próximo de onde as coisas são pesadas. Em vez de viajar próximo à velocidade da luz para desacelerar o tempo e voltar para uma terra do futuro, passar tempo ao redor de forte gravidade faz a mesma coisa. E mais uma vez, é uma fantástica descoberta do grande titã do tempo, Albert Einstein, que desvendou o segredo da viagem no tempo. O tempo surgiu quando ele previu que os feixes de luz curvam e se dobram na presença de grandes objetos estelares, como estrelas e planetas. Essa é a ideia crucial em seus esforços de combinar princípios da gravidade aceitos com sua obra anterior sobre a relatividade, levando à sua magnífica teoria geral da relatividade. A teoria geral da relatividade diz que o espaço e o tempo são como um tecido. Um tecido que pode ser torcido e dobrado dependendo de quanta massa você tem em um ponto determinado. Einstein descobriu que é assim que a gravidade realmente funciona. Para entender o conceito, ajuda a visualizar um grande objeto estelar como o nosso Sol. Como uma bola de boliche sobre uma superfície de borracha ali no espaço, ele curva e dobra o espaço à sua volta. Agora, acrescente um objeto menor como o nosso planeta Terra ao cenário. Vemos isto, pois o espaço em torno do Sol é curvo e nosso pequeno planeta termina girando e se curvando ao redor do Sol numa órbita. Como os planetas, os raios de luz também são suscetíveis ao empuxo da gravidade. Eles também se dobram quando passam por objetos grandes. Einstein também percebeu que se o espaço é flexível, o tempo também é. Portanto, o espaço e o tempo estavam profundamente entrelaçados e ele até o chamou de quarta dimensão. Se o espaço e o tempo são um, então o tempo, como um rio turbulento, faz dobras e curvas em níveis diferentes em locais diferentes também. De fato, como um rio, o índice cujo tempo flui depende do tamanho e da forma dos obstáculos em seu caminho. De forma semelhante, se você coloca um relógio em um campo gravitacional forte, é como uma obstrução que faz o tempo andar mais lentamente. Resulta que se as propriedades de dobra de tempo da gravidade podem ser exploradas, então podem ser usadas como uma máquina do tempo no futuro. Para ser realmente eficiente e seguir para o futuro, a melhor aposta seria usar o maior e pior campo gravitacional conhecido pela ciência. Aqueles dentro e ao redor de um buraco negro. Eles são poços profundos em forma de cones no espaço que radicalmente dobra e desacelera o tempo. Estou neste poço de gravidade, o qual, enquanto eu caio em sua direção, ele começa a se desmantelar. Você pode pensar que eu estou com problemas, mas estou envelhecendo muito mais devagar que vocês aí fora. Isto torna a área próxima de um buraco negro uma candidata perfeita para uma máquina do tempo do futuro. Se alguém chegar muito perto do buraco negro, seu relógio desacelerará a ponto de somente passarem, talvez apenas minutos. Contudo, centenas de anos poderiam estar passando para qualquer outro. O maior e mais próximo buraco negro da Terra fica no centro da nossa galáxia. É conhecido como Sagitário A, cerca de 26 mil anos-luz da Terra. Embora não possamos escolher uma data e magicamente viajar para essa época como nos filmes, a ideia aqui é a mesma de viajar próximo à velocidade da luz. Nós podemos viajar para o futuro desacelerando o tempo relativo para o viajante, que pode então se reunir com o tempo que continuou correndo na Terra. Usando um supercomputador de animação de última geração, Max Tegmark nos mostra como uma viagem nas redondezas dessa máquina do tempo buraco negro, na verdade, seria para um futuro, Analta. Estamos olhando aqui para um buraco negro monstruoso no meio da nossa galáxia, que pesa 3 milhões de vezes mais do que o Sol. Isto faz dele uma ótima máquina do tempo para viajar adiante no tempo. Se o futuro Analta pode navegar às águas turbulentas ao redor de um buraco negro sem chegar perto demais ou ser sugado, ele seria capaz de acessar um futuro distante da Terra. Tudo que você precisa fazer é pilotar com muito cuidado, pois há uma órbita instável. Então, se você se descuidar, este será seu último erro. Mas se um viajante habilidoso conseguir se manter estável em órbita e sobreviver à jornada, a experiência seria espetacular. Se conseguir ver a Terra em seu telescópio, assistir a televisão da Terra enquanto estiver lá, tudo irá parecer estar acontecendo em modo de avanço rápido, porque seu tempo está correndo mais devagar. Então, se você assistir ao debate presidencial, os candidatos estariam falando assim... E quando eu estivesse satisfeito, gentilmente, acionaria a ignição do seu foguete e entraria na espiral para fora da órbita e ia voltar para a Terra. E quando chegássemos em casa, estaríamos muito mais jovens do que nossos velhos amigos. Viajar para trás no tempo é uma proposta mais difícil. Para viajar fisicamente de volta no tempo, você precisaria ultrapassar a velocidade da luz. E como Einstein provou no E igual a MC ao quadrado, é impossível. Contudo, pode haver uma maneira. O problema com isso é, e Einstein mostrou, que não se pode construir uma nave espacial que se mova mais rápido do que a velocidade da luz. Mas em espaço-tempo curvo, você pode vencer o feixe de luz tomando um atalho. Essa ideia fantástica é baseada no que Einstein provou, que a gravidade curva no espaço-tempo. Bom, em espaço-tempo curvo, o espaço e o tempo podem ser torcidos de tal forma que, embora você vá direto para o futuro, para o futuro, para o futuro, você retorna e visita um evento em seu próprio passado. Se acontecer dessa teoria ser colocada em prática, terá consequências incríveis. Você poderia voltar antes de terminar esta viagem. É uma ideia que parece maluca, mas esse tipo de máquina do tempo já está sendo seriamente discutida, com um nome diferente. E nós físicos a chamamos de curvas, tipo tempo fechadas ou CTC. Então, se você acessar literatura sobre física, nós não chamamos de viagem no tempo ou máquinas do tempo, que é muito embaraçoso. Estou falando em viajar no tempo. Nós chamamos de CTC na literatura física. Os cientistas acreditam que estão chegando perto para fazer as curvas tipo tempo fechadas ou a máquina CTC funcionar. Talvez, e só talvez, se conseguirmos reunir energia e matéria suficiente, talvez consigamos dobrar o tempo como um pretzel. Se acontecer, abrirá a porta para a viagem no tempo para o passado. E como será a máquina curva tipo tempo fechada? Um projeto radical foi baseado no trabalho de um jovem físico da Universidade de Tulane, Frank Tipler, nos anos 70. E ele propôs, matematicamente, que se você tivesse um cilindro giratório extremamente alto no espaço, girando a um índice de milhares de vezes por segundo, e próximo à velocidade da luz, poderia criar uma curva tipo tempo fechada. Isso significa que um cilindro giratório enorme poderia fazer o espaço se torcer e o tempo se torcer dentro de um laço. Se você pudesse seguir o caminho do feixe de luz retorcido que se forma do lado de fora, você voltaria no tempo. Se você girar em volta do cilindro de uma forma apropriada, poderia de novo voltar antes de começar. É igual a um sobe e desce de uma montanha russa. O viajante no tempo está sempre indo em direção ao futuro, então ele vai em torno desse laço de tempo e volta para um evento de seu próprio passado. Tipler sugeriu que tal cilindro tivesse ao menos 97 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura. Mesmo se essa ideia pudesse ser feita, existe um problema com esse tipo de máquina de viagem no tempo. Você só pode voltar para a época quando o mecanismo for construído. Se você quer viajar ainda mais para o passado até determinado ponto na escala temporal, você precisa encontrar algum tipo real de máquina do tempo. Alguns cientistas acreditam que a grande esperança para a viagem no tempo para o passado está em objetos que nunca foram vistos, mas estão previstos para existir. Cordas cósmicas. Acredita-se que algumas foram criadas na primeira fração de um segundo o seguinte ao Big Bang, quando o universo foi criado. Os cordas cósmicos são fios longos e finos de material de alta densidade que vibram liberando energia enquanto flutuam e voam pelo universo. Pesando os inacreditáveis um milhão, um bilhão de toneladas por centímetro, um corda cósmico com um quilômetro e meio de comprimento poderia pesar mais do que a própria Terra. Pioneiro de Princeton, o físico J. Richard Gott acredita que a densidade descomunal poderia permitir que os cordas torcessem espaço-tempo. A receita para a viagem no tempo requer dois deles. Como tiras de borrachas gigantescas, essas cordas infinitamente longas chicoteiam o cosmos em velocidades enormes. Estima-se que são superiores à metade da velocidade da luz e acredita-se que se endireitam como o tempo. De acordo com os cálculos de Gott, é como a rajada de vento que um passageiro sente quando dois trens passam um pelo outro. Quando duas cordas cósmicas passam uma pela outra, a metade da velocidade da luz geram tanta energia que distorcem espaço-tempo de formas muito estranhas. As cordas cósmicas dobram o espaço à volta delas. Então é como se fosse uma pizza sem uma fatia. É dobrada como um cone. Quando isso acontece, pedaços de espaço como fatias de pizza que foram comidas parecem desaparecer magicamente e quando dobradas em forma de um cone, um laço de tempo fechado é criado. Em outras palavras, um atalho no tempo surge subitamente. Criado por duas cordas cósmicas através de um atalho, pode ser usado como máquina do tempo. Pode cortar caminho através do espaço ultrapassando o caminho de um feixe de luz. Se você vivesse no planeta A e quisesse, você enviaria um feixe de luz para o planeta B e ele seguiria pelo centro entre as duas cordas cósmicas. Por outro lado, você poderia ir na sua espaçonave pelo caminho número 1 e, na verdade, fosse o feixe de luz seguindo pelo centro, pois estaria cortando o caminho. Imagine uma viagem sem tempo determinado. Você poderia programá-la e poderia deixar o planeta A ao meio-dia, circular a corda cósmica, ir para o planeta B ao meio-dia e então voltar ao planeta A ao meio-dia. Agora, o planeta A ao meio-dia está na mesma hora e no mesmo lugar. Então, você poderia dizer, oi, eu dei uma volta nas cordas. Essa solução permite a viagem no tempo para o passado. Eles já apareceram nos livros e filmes como uma forma possível de viajar para locais distantes do universo. Mas alguns acreditam que os buracos de minhocas também podem funcionar como máquinas do tempo, como um trem atravessando o túnel em uma montanha, se atalhos ou buracos de minhocas no espaço realmente existem e poderiam ser usados para voltar no tempo. Neste trem, eu sou, na verdade, um viajante no tempo. Mas se esse trem pudesse acumular quantidades enormes de energia para rasgar o tecido do espaço-tempo, poderíamos fazer um buraco no espaço-tempo, criar o que é chamado de buraco de minhoca e, no caso, esse trem poderia, então, entrar em uma nova dimensão de espaço-tempo e talvez voltar ao passado. Mas já que não sabemos como fazer rasgões no espaço-tempo, teremos que descobrir buracos de minhoca que acontecem naturalmente. E os físicos acreditam que a melhor aposta para encontrar uma máquina do tempo buraco de minhoca é num jogo de buracos negros ligados, embora ainda haja o problema de sobreviver à viagem. Se você fosse passar através do horizonte de eventos, então você estaria condenado. Na medida em que vai na direção do buraco negro, forças polares começam a rasgar o seu corpo. De fato, mesmo os átomos que são células são picadas e você vira espaguete. É uma rua de mão única e não há volta. De fato, toda a matéria, incluindo a luz, é sugada para dentro de um buraco sem fundo e estripada. Mas se um redemoinho em um rio turbulento o buraco negro estava girando como o matemático Roy Kerr nos anos 60 diz que estariam, assim você pode saltar para dentro dele. Ele calculou que as forças centrífugas que circulam são tão poderosas que podem manter a garganta do buraco de minhoca aberta tempo suficiente para que o viajante no tempo entre. Esse redemoinho é também uma analogia ao buraco negro giratório. Se há um buraco negro giratório e você salta para dentro dele, talvez consiga voltar no tempo através do buraco de minhoca. Principalmente se tiver algum tipo de energia exótica para manter o buraco de minhoca aberto e não fechar sobre você. Então, assumindo por um momento que você sobreviveria a tal viagem, o professor Gott propôs construir essa máquina do tempo o buraco de minhoca perto da estrela mais próxima como a Alfa Centauro. A ideia aqui é que a gravidade intensa gerada por um buraco de minhoca giratório dobraria o espaço de tal forma que distâncias enormes e, portanto, também o tempo possam ser contraídos. Você pode ter uma abertura de buraco de minhoca perto do Sol e outra perto da Alfa Centauro a quatro anos-luz de distância. Mas a distância entre os dois ainda é um túnel pequeno de talvez somente 33 metros. Assim, você pode saltar por este túnel e imediatamente estar em Alfa Centauro. Você pode ultrapassar um feixe de luz vindo do Sol para Alfa Centauro. E se uma extremidade do buraco de minhoca pode ser girado rápido o suficiente, os físicos argumentam que pode se tornar uma máquina do tempo. E eis por quê. Suponha que eu tenha um buraco de minhoca com duas gargantas abertas aqui e aqui. e agora digamos que eu acelere essa daqui. Se você quisesse viajar dez anos para o passado na Terra, você giraria uma extremidade do buraco de minhoca a 99,995% da velocidade da luz para 100 anos. Os relógios a essa velocidade funcionariam dez vezes mais lentamente do que os da Terra. Agora, se você saltar para dentro da abertura que foi acelerada, você surgirá na outra abertura um pouco antes. Em outras palavras, você recua no tempo. Isso realmente é estranho. Dez anos de agora, eles poderiam passar pelo buraco de minhoca e sair dele e ver a si mesmos entrando no buraco de minhoca. Uma vez que buracos de minhoca naturais foram criados nos primeiros instantes do universo, não há limite até quando um viajante pode voltar usando um deles. Talvez exista um acúmulo de restos de energia positiva e negativa do Big Bang que seja natural e que o conecte naturalmente a certos locais num passado distante. Existem, entretanto, excéticos. Mesmo que buracos de minhoca naturais possam ser localizados e reajustados para ser uma máquina do tempo, alguns cientistas afirmam que é impossível voltar no tempo. O principal exemplo do problema com a viagem de volta no tempo origina-se em uma violação de casualidade conhecida como paradoxo do avô. O que acontece se você voltar no tempo e matar o seu avô antes de nascer? Como você poderia nascer? Eu espero não matar o meu avô mas a princípio eu poderia e nesse caso eu não poderia existir de certa forma para fazer essa viagem. Como você contorna esse paradoxo é o verdadeiro problema. Mas e se houver mais de um universo e mais do que uma linha do tempo? Neste trem estamos sobre trilhos mas esse trilho é como a linha da vida temos o passado o presente e o futuro contudo esse trilho pode também se dividir em dois trilhos em duas linhas de tempo. Se realmente existirem muitos universos ou linhas de tempo a viagem para o passado distante o futuro longínquo e mesmo um presente alternado são todos de fato possíveis. a viagem no tempo para o futuro ou para o passado apresenta muitos desafios teóricos e obstáculos tecnológicos mas algumas das maiores barreiras existem em nossas próprias cabeças a viagem no tempo nos força a confrontar possibilidades fascinantes e a repensar suposições naturais sobre o universo em que vivemos. se você fosse usar a teoria da gravidade de Einstein e construísse uma máquina do tempo você realmente teria um paradoxo você pode voltar no tempo se encontrar antes de entrar na máquina do tempo e talvez se matar antes de entrar na máquina do tempo bem isso é ilógico certo? Mas existe um lugar onde mesmo o ilógico pode começar a fazer sentido a solução pode ser encontrada no mundo quântico no mundo quântico nós temos elétrons que podem estar em dois lugares ao mesmo tempo a ideia de que uma partícula como um elétron pode estar em dois lugares ao mesmo tempo é consagrada na famosa teoria feita pelo médico alemão de 23 anos nos anos 20 é o princípio da incerteza de Heisenberg e esse efeito bizarro está em funcionamento em objetos que usamos diariamente como computadores rádios e televisões eletrônicos transistores lasers e diodos são todos baseados na teoria quântica a teoria quântica é a teoria mais bizarra já proposta na história os elétrons podem dançar por aí e estar em dois lugares ao mesmo tempo os elétrons podem desaparecer e reaparecer em outro lugar isso é ilógico para grandes objetos e mesmo assim acontece o tempo todo dentro do raio laser eles acontecem o tempo todo dentro da internet parece ilógico como um elétron poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo uma forma de solucionar isso é que existem elétrons paralelos um elétron aqui outro elétron ali vivendo em universos paralelos diferentes e isso nos dá a possibilidade de universos múltiplos em multiversões de universos se uma partícula elétron pode estar em dois lugares ao mesmo tempo uma pessoa também poderia a ideia aqui é que toda vez que uma decisão é tomada seja virar para a esquerda ou para a direita ou mesmo viajar de volta no tempo e matar seu avô antes que você nasça o universo como um trem em velocidade pode desviar de trilhos é como um pátio é como um pátio de manobra de trens toda vez que você vai para o passado você mata o seu avô isso faria com que o universo fosse para o outro universo paralelo onde há um avô morto e um viajante do tempo do futuro o mundo que você começou e que ainda existiria é um outro mundo paralelo então se esses universos paralelos existirem a viagem no tempo para o passado seria segura isto porque em cada novo mundo uma história totalmente nova e diferente seria revelada se existe um mundo paralelo onde a segunda guerra mundial nunca tivesse acontecido todos esses mundos paralelos estariam existindo juntos se esse conceito for verdadeiro então todas as apostas limitando a viagem no tempo estão de fora como um trem eles poderiam recuar avançar e trocar de trilhos viajar para qualquer época ou lugar na escala temporal e como as muitas descobertas espetaculares no campo da viagem no tempo ainda serão reveladas alguns cientistas se inspiraram para imaginar projetar e até mesmo tentar construir suas próprias máquinas do tempo o físico Ron Mallette tem um protótipo sua ideia é baseada em feixes de luz torcidos para criar curvas tipo tempo fechadas este é um modelo de máquina do tempo aqui representada por uma série de raios laser que estão cruzados para formar um feixe circulante de luz esse feixe circulante de luz causaria uma torção de espaço vazio se o espaço estiver girando forte o suficiente o que acontecerá é que esse espaço torcerá o tempo num laço então esse laço do tempo poderá ir do passado para o presente e para o futuro e ao longo desse laço posso ir do futuro para o passado o conceito de acordo com alguns é forçado e matematicamente implausível o intrépido mallet vai em frente seu conceito controvertido é baseado na ideia de que a luz disparada no círculo em alta velocidade finalmente criará energia suficiente que dobrará o espaço e como Einstein descobriu mudaria o tempo também a questão é que mesmo que a luz não tenha massa a luz tem energia lembra-se do E igual a mc² isso significa que a luz também pode criar gravidade através da energia de luz uma xícara e um café expresso mallet nos mostra como sua máquina do tempo de dobra laser funciona podemos pensar no espaço como sendo o café nesta xícara em um feixe de luz circulante a minha teoria é mexendo o café com uma colher se formará então um redemoinho é que o feixe de luz circulante está fazendo no espaço vazio está mexendo da mesma forma agora se eu colocar uma semente de café dentro da xícara posso ver que o café está girando a semente de café é o que acontecerá no espaço vazio se eu colocar uma partícula subatômica chamada neutro que agiria como a semente de café mallet calcula que certamente precisará de cerca de 10 mil lasers de alta potência configurados no círculo como um neutro para criar uma potente linha do tempo assim antes de enviar um viajante humano no tempo ele planeja enviar um neutro mínimo medindo menos do que a largura de um cabelo humano de volta no tempo o que estamos vendo são partículas subatômicas e informações então se enviarmos uma partícula neutro devemos conseguir ver esse efeito de torção do espaço o que esperamos aprender da torção do espaço é o que será necessário para gerar energia para o torcedor de tempo só então o aparelho de dobra do tempo a laser estará pronto para estrear e as tentativas com humanos podem começar a pergunta é qual é o uso prático de uma máquina do tempo uma das formas que ela poderia ser usada é como um sistema de alarme prévio imagine se tivéssemos uma forma de prever futuros desastres por exemplo um terremoto que vai ocorrer e avisando-nos sobre ele milhares de vidas seriam salvas um dia o sonho da viagem no tempo pode se realizar a ciência pode nos permitir enviar viajantes no tempo para um futuro distante ou através de saltos fantásticos na tecnologia os engenheiros consigam construir um buraco de minhoca que possa ser usado como túnel do tempo para o passado também possível que os físicos quânticos saibam as respostas e que muitos mundos e universos paralelos existam oferecendo um número ilimitado de diferentes passados presentes e futuros se os cientistas estiverem certos então a ficção pode algum dia se tornar realidade e o impossível de repente ser possível a viagem no tempo nos daria a possibilidade de alterar o nosso destino de uma forma que nunca sonhamos antes poderia nos levar para uma idade de ouro da humanidade totalmente nova se a usarmos com sabedoria versão brasileira audiocorp e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri